Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Antônio Góes. Eu sou diretor e um dos fundadores da Geduca, que é uma associação criada por jornalistas que cobrem educação para apoiar colegas que trabalham no tema. Eu tenho muito orgulho de estar aqui em parceria do jornal Joca e com o Instituto Palavra Aberta realizando essa primeira Semana da Imprensa no Brasil. E o objetivo principal aqui é ajudar, informar, fazer esse diálogo com adolescentes e crianças sobre como funciona a imprensa e ajudar por meio de conversas com os profissionais a que a gente dissemine melhor conteúdos, recursos gratuitos disponíveis no site semanadaimprensa.com.br. Portanto, peço que vocês todos estejam nos assistindo, que ainda não acessaram o site, dê uma olhada lá, está muito bacana, semanadaimprensa.com.br. E o objetivo dessa iniciativa é exatamente contribuir para uma participação mais ativa dos jovens e crianças na sociedade, incluindo-os ativamente no debate, em tempos de tanta desinformação, de fake news, de polarização das redes sociais. A gente sabe da importância, não só da importância do jornalismo profissional, que é o tema da mesa de hoje, mas também de preparar, de formar novas gerações para que saibam como lidar nesse mundo de desinformação, nesse mundo de tantos interesses por trás, de tipos de informações que circulam, saber circular e saber separar o que é uma informação de qualidade, do que é uma informação nociva. Isso é muito importante. A gente tem, todo dia, exemplos diários no Brasil e no mundo disso. E a educação, as escolas, têm um papel muito importante, obviamente, nisso. E esse papel a gente entende que vai ser muito mais facilitado quanto melhor for esse diálogo do jornalismo profissional com as escolas, com os professores, com o mundo da educação. Então, exatamente sobre isso, o painel de hoje, nós vamos ter um debate sobre o jornalismo na prática. O objetivo aqui é, através dos nossos colegas jornalistas, que eu já vou apresentar, que eles compartilhem suas experiências e mostrem como o jornalismo profissional é feito. Então, eu vou começar apresentando aqui nosso super time de debatedores. O Felipe Andreoli, ele é jornalista e apresentador. Ele ficou conhecido ao integrar a equipe do CQC em 2007 na Bandeirantes. Em 2014, assinou com a Globo. Apresentou o programa de humor extraordinário no Esporte TV e foi repórter do Encontro com Fátima Bernardes. Fez o Esporte Espetacular com Fernanda Gentil e, atualmente, é apresentador do Globo Esporte São Paulo. Felipe, seja muito bem-vindo, tá? Valeu, Antônio. Obrigado. Prazer em estar com todos vocês aqui. Acho que é super importante a gente poder conversar com isso, sobre isso, com os jovens, com quem lá na frente vai formar a opinião. Esses jovens e adolescentes, eles têm que estar bem conscientes da importância e da relevância de um jornalismo de qualidade, de checar os fatos na hora de passar pra frente numa rede social, por exemplo. com certeza. A gente vai falar muito sobre isso. Vou apresentar agora o Wagner Alencar. Ele é cofundador e diretor de jornalismo da Agência Mural. É jornalista, mestre e doutorando em educação e autor do livro Cidade do Paraíso, a vida na maior favela de São Paulo. Bem-vindo, Wagner. Prazer estar aqui com você. Valeu, Góes. Estou super animado aqui e vamos trocar bastante aí. Valeu. Legal. A Yasmin Santos, ela é jornalista, passou por redações como a da Tripe, TPM, Nexo Jornal e da revista Piauí. Colabora eventualmente com a revista literária 451. Escreve sobre literatura, diversidade e inclusão no jornalismo, além de questões raciais, feminismo e direitos humanos. Ela é bacharel em comunicação social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e faz pós-graduação em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global na PUC do Rio Grande do Sul. Em 2021, recebeu o prêmio Maria Filippa, honraria concedida pela Câmara Municipal de Salvador. Yasmin, muito bem-vinda. Obrigada, Antônio. Prazer estar aqui. Que bom. E, por fim, a figura mais importante dessa mesa toda é o nosso Arthur Gimenez Prado. Ele é repórter em mirim, tem experiência no jornalismo esportivo, foi repórter na TV Cultura Paulista, afiliado à TV Cultura, e também na Rádio Morada FM. Foi colunista da revista virtual Portal do Andreoli e atualmente é redator no Aeroin, um dos maiores sites de aviação do país. E o Arthur vai me ajudar a mediar aqui esse debate. Arthur, seja muito bem-vindo. Antônio, muito obrigado. Quero agradecer primeiro a equipe do Jornal Joga pelo convite. É um prazer estar aqui em meio de tantos profissionais falando sobre jornalismo na prática. A Semana da Imprensa que tem realmente um papel fundamental. Eu, em classe de aula, nunca tive sequer nenhuma noção. Os professores nunca abordaram sobre imprensa, sobre jornalismo, sobre liberdade de imprensa. Temas tão importantes que estão sendo abordados ao longo dessa semana. Então, é um prazer estar aqui. Legal, Arthur. Bem, vamos lá, então, ao debate. Eu vou começar com uma pergunta mais genérica para todos vocês, inclusive para o Arthur, falando um pouco de como que vocês... Quando que vocês começaram a se interessar pelo jornalismo? falem um pouco da trajetória de vocês que levaram vocês a serem jornalistas? Mas eu queria pedir para vocês tentarem lembrar... Para o Arthur eu faço, porque ele está nessa geração, mas para os outros, para os demais, que vocês tentem lembrar Yasmin, Wagner e Felipe. Qual era a imagem que vocês tinham quando crianças do que era o jornalismo e o que vocês... No que vocês foram descobrindo ao longo do caminho? Então, eu começo com o Felipe, fazendo essa pergunta e depois a gente ouve o Wagner, Yasmin e o próprio Arthur. Então, Felipe, por favor. Legal, Antônio. Então, para mim, essa parte é mais fácil de lembrar, mas ao mesmo tempo era uma grande confusão na minha cabeça, porque meu pai é jornalista. Você falou, você citou que o Arthur colaborou com o portal do Andreoli, o portal do Andreoli não é o portal meu, é o portal do meu pai. Então, meu pai foi apresentador da Globo, do Globo Esporte. Então, inclusive, na época que meu pai apresentava o Globo Esporte, na década de 80, nós tínhamos 5, 6 canais, a gente só tinha TV aberta, não tinha, além, lógico, do rádio e do jornal, não tinha outro veículo de comunicação. Então, ele era uma pessoa muito, muito famosa, né? Então, a minha lembrança, a minha associação com aquilo era só que meu pai era conhecido ou famoso. Eu não fazia nenhuma associação com jornalismo ou aquilo que ele fazia. Ele, para mim, era um cara que, sei lá, ia no McDonald's ou na nossa época o Bob's, quando tinha mais Bob's aqui em São Paulo, e as pessoas pediam autógrafo, né? Porque não tinha foto na época, era um autógrafo, né? Então, as pessoas pediam. Então, aquilo me impactou muito e eu só comecei a entender o que acontecia, né? Meu pai trabalhava na Globo e o Globo Esporte era um pouco depois do Balão Mágico. Então, para mim, aquilo era uma festa, né? Porque, enfim, a minha geração passou a assistir lá Simoni, Jairzinho, o Toby, enfim, toda aquela turma, fofão, né? Obviamente. Então, para mim, aquilo era um mundo de magia. Eu confundia o que era estar dentro da emissora de TV que era a Globo com o que o meu pai fazia que era o jornalismo na época. Já era jornalismo, inclusive, dentro do esporte. E aí, um pouco mais velho, quando meu pai foi para Bandeirantes, né? E meu pai foi trabalhar naquela equipe de ouro do esporte da Band, que era Bandeirantes, o canal do esporte, na equipe do Luciano do Vale, show do esporte, 12 horas de programação esportiva. Ali, eu comecei a conviver com aquilo, entender um pouco melhor do que era o jornalismo, a rotina sacrificante do jornalista, porque meu pai trabalhava sábado e domingo, não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha... Ou era ano novo, ou Natal, você folga ou trabalha num no outro, não tinha muito escolha, é uma rotina estarpante. Comecei a entender um pouco mais daquilo, mas eu sempre fui um cara muito apaixonado por esportes, inclusive mais que meu pai, assim, sempre fui um cara muito fanático. lógico que a convivência com ele nessas redações colaborou demais, então eu desde, eu diria assim, de criança eu queria ser que nem meu pai, sem saber o que ele fazia. E aí, de adolescente, eu comecei a entender o que era aquilo, e como eu sempre fui muito apaixonado por esportes, a minha premissa inicial de ir para o jornalismo era para fazer isso mesmo, jornalismo para trabalhar com esporte. Acabei rodando por todas as editorias, fiz um pouco de tudo, e voltei para a minha paixão, que é o esporte, mas eu acho que a minha coisa foi quase uma herança, a minha conexão com o jornalismo foi quase uma herança familiar, mas dessa herança vieram momentos de boas lembranças, de bons momentos, mas também de muita dificuldade de ver a dificuldade que meu pai passou também, e que muitos jornalistas passam com um mercado muito escasso, então, vivendo os dois lados, e hoje trabalhando nessa profissão, também continuo vendo os dois lados, então não é um mundo de fantasia, é um mundo de muito trabalho, e que nada acontece por acaso, tem que ter, é uma combinação de trabalho, às vezes tem que ter sorte também, mas tem que gostar do que faz, fazer jornalismo para achar que você, sei lá, vai ficar conhecido, vai aparecer na TV, agora não tem mais aparecer na TV, mas enfim, aparecer em qualquer lugar que seja, é uma ilusão, você tem que fazer aquilo porque você gosta do ofício, e aí é bem diferente. Legal, Felipe, eu me identifico muito com o seu relato, também sou filho de jornalista, e meu pai não tinha com quem ficar nos finais de semana, então ele me levava nas redações para o plantão do Finado, o Jornal do Brasil, e eu recortava, ainda em papel, e colava a coluna que ele fazia, e ele falava, coloca essa nota ali, a primeira e tal, e a parte mais legal do meu dia nesses plantões que eu fazia forçado quando criança era quando chegava a equipe de fotógrafos dos jogos, e ver, era um ambiente mágico, mas ao mesmo tempo compartilho tudo contigo do quanto você escolhe realmente a profissão, o quanto que também tem muita dureza, não é só deslumbre, aliás, deslumbre é a menor parte da profissão, mas deixa eu passar a bola aqui para o Wagner, Wagner, conta um pouco também quando que você se interessou pelo jornalismo, e fala um pouco da Agência Mural, esse trabalho tão importante, tão legal, hoje tão admirado por jornalistas, um pouco da sua trajetória aí. Bora lá. Na verdade, eu cresci, querendo ser professor, porque era a única profissão que eu entendia que existia para além de trabalhar na roça, né? Eu cresci num povoado muito pequeno, no interior da Bahia, então toda a minha família é de lavrador, né? Então era como se o meu destino fosse ser lavrador, só que como eu gostava muito de estudar, eu entendia que eu poderia não ser lavrador, que eu poderia ser professor. E desde pequeno, né? Migração nordestina, então minha família veio para São Paulo, então eu entendia já, desde muito pequeno, o que era desigualdade, né? Morar na zona rural, sem luz, sem água. Depois vir para a favela, mega populosa, gigante, rodeada por um monte de prédio chique, que é Paraisópolis, no Morumbi, eu entendia já o que era desigualdade, e desde pequeno eu entendia que eu queria contar essas histórias que eu não via na televisão, que eu não via nos jornais, né? Sem entender direito o que era o jornalismo. Então tinha um pé ali em ser escritor, mas eu queria contar aquelas histórias da Bahia, e depois, mais tarde, eu queria contar as histórias de Paraisópolis, porque eu não me sentia representado no que eu assistia, né? E aí eu comecei fazendo faculdade de letras, e surgiu, estava lá, estava muito massa, surgiu a oportunidade de estudar, eu me formei no McKinsey, surgiu a oportunidade de fazer jornalismo lá. Na verdade, eu comecei a criar um blog chamado Vida em Crônicas, e aí o primeiro texto foi sobre uma mulher na Bahia que o sonho dela era ter um fogão a gás. Então eu falei, eu acho que isso é jornalismo, contar esse tipo de história é jornalismo. E aí foi quando eu consegui migrar das letras para o jornalismo sem entender de verdade o que estava ali diante de mim, eu não entendi, era muito fácil entender o que era professor, mas ser jornalista, tendo esse contexto familiar que para mim era muito difícil também, sem nenhum suporte, sem nenhuma referência, sem nenhum espelho, então vamos lá. E aí foi, e já no segundo ano do curso, eu comecei a escrever sobre Paraisópolis, contar histórias que eu não via em nenhum lugar, e foi quando ele começou a ler o projeto Mural. O Mural surgiu como um blog hospedado na Folha de São Paulo, com outros jovens jornalistas como eu, que viviam e ainda vivem nas periferias de São Paulo, e que queriam visibilizar as histórias que não eram visibilizadas, que ainda não são visibilizadas, e aí foi muito legal, porque foi um... a galera se entendendo ali nesse propósito, e aí em 2015 a gente decidiu que não era mais um blog, aliás, o blog continua lá, mas hoje ele é o nativo, ele é mais de a gente enquanto discutindo jornalismo, e foi durante oito anos noticioso, então era o nosso principal veículo de comunicação, e aí em 2015 a gente decidiu que era a vontade de lançar um coletivo, então o Mural é maior que o blog, vamos lá criar um coletivo, e aí em 2018 a gente se formalizou enquanto uma agência de jornalismo, então hoje a gente é um veículo, agenciamural.org.br com notícias sobre as periferias de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, produzidas por correspondentes, jornalistas correspondentes que moram nessas regiões, e funcionamos também como uma espécie de agência, então escrevemos uma folha de São Paulo, tínhamos um quadro no Bora São Paulo, que era um jornal, um jornal da Band, hoje a gente tem um podcast diário chamado Próxima Parada, com notícias ali de 15 a 20 minutos, original Spotify, então é isso, a gente nasce como um blog, vira uma organização, e tem produzido aí notícias a partir mesmo desses territórios periféricos, e hoje eu estou, foi muito bom, porque na época de Paraisópolis é isso, colocando, escrevendo um monte de história sobre Paraisópolis, escrevi um livro, né, sobre o cotidiano de Paraisópolis, que foi meu trabalho de conclusão de curso no Mackenzie, depois virou um livro mesmo, que está sendo comercializado, e trabalhado nas escolas, em escolas de ensino básico, o próprio Mackenzie também utiliza o livro no começo do curso, para os ingressantes, então tem uma história, a gente falando sobre fazer o que gosta, que o André Léo colocou aí, é isso, eu entendi que a minha missão era mudar a narrativa que se tinha sobre essas regiões, tirar as periferias como algozes da cidade, como lugares perpetuadores da violência, do tráfico, e mostrar essa vida cotidiana, não romantizar a favela, porque a gente não faz isso, a gente contundia o cotidiano, e é esse o trabalho da Mural, e esse tem sido também o meu trabalho ao longo desses últimos 10 anos, com muito orgulho de fazer o jornalismo, que a gente faz. Legal, Wagner, e eu aconselho a todos que acompanhem a Agência Mural, realmente, vocês fazem um trabalho, além de excepcional, muito necessário, do quanto que de vozes que a gente não tinha no jornalismo, às vezes até tínhamos jornalistas que iam nas periferias contar uma história, mas é totalmente diferente quando o sujeito dessa narrativa, o autor da reportagem, é alguém que tem outro lugar, outra experiência, e isso é um problema, já é uma deixa aqui também para a Yasmin, mas a gente sabe o quanto que ainda é um problema seríssimo da falta de diversidade nas redações, e só reforça o quanto é importante a atuação de vocês, Wagner. Então, Yasmin, bola contigo para falar um pouco da sua trajetória, quanto que se interessou pelo jornalismo, e se me permite já uma pergunta, falar um pouco também sobre, eu sei que essa é uma questão que você tem tratado bastante, da importância de se ter mais diversidade nas redações, do quanto que isso afeta a qualidade de trabalho jornalístico. Então, por favor, Yasmin. Nossa, ele chegou com uma questão complexa para mim. Fiquei tentando lembrar da minha imagem de criança do que era ser jornalista. Eu acho do que eu tenho lembrança, assim, eu nem queria ser jornalista, eu também, quando eu era criança, queria ser professora de matemática, não sou tão boa em números, mas quando eu era criança, eu era. E eu lembro de só achar que ser jornalista era muito chique, e eu achava que, pela TV, né, porque está todo mundo sempre arrumado, e eu achava que o trabalho do jornalista era ler o que estava escrito apenas no, alguém que escrevia aquilo que o âncora está lendo. Eu não sabia, porque eu era criança, mas eu achava que era isso, a pessoa ia lá, se arrumava, ficava bonita, era uma pessoa famosa, e lia o que outras pessoas escreviam para ela. Obviamente, quando eu entrei na faculdade, eu descobri isso antes de entrar na faculdade, a gente não achei, eu nem fui na faculdade querendo ficar famosa e que as pessoas escrevessem o que eu ia ler, mas, né, quando eu tive contato e tenho esse interesse em fazer jornalismo, eu era adolescente, e o que eu lembro, assim, era uma época que eu estava ali nos meus, acho que, 16 anos, 15 anos, muito próxima de tentando entender o que era feminismo, tentando entender o que era desigualdade, e aí eu acompanhava alguns blogs na época, discussões no Facebook, e eu via que estavam começando a ter essas discussões em alguns veículos da imprensa, eu via colunistas escrevendo sobre isso, e aí eu comecei a entender que talvez o jornalismo fosse um ambiente para que a gente pudesse discutir as coisas, os principais temas da sociedade, e que também a gente pudesse, o jornalista pudesse lutar pela garantia de direitos, né, E aí quando eu entro na faculdade, eu lembro das minhas primeiras aulas que eram os professores muito centrados nessa questão da responsabilidade social da nossa profissão, porque a gente tem um compromisso com a verdade, não só porque é o nosso código de ética, mas tem até uma professora da minha faculdade que ela escreveu um artigo nos anos 90, que ela dizia que o jornalista é um dos senhores da memória, que a gente acaba construindo a memória também da nossa sociedade, isso é uma grande responsabilidade que quando a gente está ali no dia a dia, que é um dia a dia exaustivo, e que às vezes a gente não tem muito tempo para pensar e analisar as coisas com todo o cuidado que elas merecem, porque as coisas vão acontecendo, né, em tempo real, assim, mas isso é muito forte, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega, e por isso que a gente está sempre refletindo sobre as escolhas que a gente toma, porque o jornalista é uma profissão de escolhas, a gente está o tempo todo tomando escolha, quem a gente vai ouvir, qual palavra a gente vai usar, e quando eu falo de diversidade, quando eu falo sobre questões étnico-raciais, sobre desigualdade de gênero, eu penso que o jornalista tem que estar muito confortável na palavra, mas ele tem que estar próximo dessas questões, ele tem que estar interessado nisso, porque quando acontecer alguma coisa, e que vai acontecer às vezes rápido, ele vai precisar agir, ele já entende qual é o tipo de comportamento ele não pode ter diante de tal situação, qual é a melhor forma de se aproximar diante de uma pessoa que está em luto, como você pode, quando você está cobrindo, por exemplo, uma questão de violência policial, e aí tem a narrativa da polícia que prendeu um jovem negro e aí em vez de você só comprar a narrativa da polícia, que sim, é uma norma oficial e a gente precisa dar também o que eles estão falando, a gente também olhar se aquele processo ou aquela coisa também tem sentido ou não, porque, enfim, as coisas cometem erros ou não, a gente precisa ter em mente também que a gente tem um racismo estrutural, então eu falo muito sobre isso porque a gente acaba, a gente não acaba o nosso compromisso com a verdade, que é um conceito muito difícil, durante todo o meu tempo na faculdade ninguém conseguia muito definir de fato o que era a verdade, a gente acaba não chegando lá quando a gente esquece as histórias das pessoas negras, das pessoas que estão nas periferias, eu sou uma mulher negra e sou também da periferia, cresci em paciência na zona oeste do Rio de Janeiro e tive muito, percebi e achava que aquele mundo da TV que eu via, eu sabia que existia porque eu estava vendo a TV, via no jornalismo, nunca vi meu bairro quando eu era criança na TV, não via no jornalismo e eu achava que não era para ter porque eu achava que o centro da cidade era importante, tinha que falar essas coisas e eu quando era criança e adolescente não frequentava muito o centro nem a zona sul, ficava muito por aqui pela zona oeste. quando eu vou estudar no FRJ, que é na zona sul do Rio de Janeiro, que é uma área nobre, e eu tinha muito essa imagem de novela Manuel Carlos de zona sul, Leblon, mas ao mesmo tempo eu não identificava, o engraçado é que eu não identificava aquele Rio de Janeiro do Leblon, das novelas, como o meu Rio de Janeiro. Eu sabia que o Rio de Janeiro tinha o Cristo Sedentor, tinha o Pão de Açúcar, mas o meu Rio de Janeiro com que eu cresci não tinha essas coisas, era um Rio de Janeiro muito precário, com muita violência, com muita... Tinha muita beleza ali do que a gente fazia também, tinha um senso comunitário, mas era muito diferente daquilo, aquele foi um dos meus primeiros embates e choques quando eu entro na universidade e tenho que lidar de certa forma com o elitismo, que era uma coisa que eu não lidava no meu dia a dia, que eu estava muito acostumada a lidar com pessoas que tinham realidades parecidas com as minhas, né? E lá eu vi que o normal não era essa minha realidade, era essa outra que eu não conhecia. E é dali eu, que já tinha, na adolescência, já tinha esse interesse em via o jornalismo como esse lugar de garantia de direitos. Aí depois que eu vi que com um senso mais crítico, que eu ganhei na faculdade, que eu via que a área que eu morava e que várias áreas além do Brasil, o Wagner falou que ele é nordestino, a gente sabe como tem uma tem uma criação de estereótipos sobre o Nordeste, sobre várias áreas do Brasil que também não são cobertas com dignidade. E aí eu comecei a pensar, bom, eu acho que eu quero focar meus esforços para poder contar essas histórias e poder olhar para essas coisas que o jornalismo ainda tem dificuldade para olhar. Legal, Yasmin. E essa coisa de contar histórias, obviamente é o que nos move, mas refletindo sobre o que você disse, às vezes a gente ouve tanto uma ingenuidade as pessoas acharem assim, não, você é jornalista, você vai ser objetivo, basta ir lá e conta uma história e volta e você vai trazer a verdade. E, cara, quem escolhe qual história vai ser publicada ou não, quem escolhe com quem eu vou falar ou com quem eu não vou falar, qual espaço que eu vou dar para a declaração A ou B, então tudo isso é muito influenciado por quem nós somos. Então, assim, uma redação que só tem pessoas brancas do Leblon num jornal do Rio de Janeiro vai ter um certo olhar muito diferenciado do que outras redações, mas, enfim, se a gente pode falar mais daqui conforme o debate for esquentando. Agora eu quero ouvir o Arthur, viu, Arthur? Você vai ser o comediador dessa mesa, mas primeiro eu vou começar com uma pergunta para você porque acho que todo mundo aqui ficou curioso para saber de onde vem esse seu interesse, essa sua paixão pelo jornalismo e, enfim, o que você pretende, o que você vê do jornalismo para o futuro. Então, antes de eu te dar uma palavra para você também começar a fazer pergunta aqui, Arthur, fala um pouquinho de você para a gente ouvir, por favor. Olha, desde pequeno eu consumia conteúdo jornalístico, mesmo assim, mais na inocência, sabe? Como a minha avó morava aqui em casa, a gente ouvia muito rádio, jornalismo, muita gente fala, que virou um meme depois do fim da TV Globinho, que almoçava assistindo TV Globinho, que ia para a escola, aliás, assistindo TV Globinho, eu ia para a escola, gente, assistindo o jornal DPTV, que é o jornal local da Globo por aqui, desde pequeno eu sabia que eu queria contar histórias, mas é aquela questão, a gente, é claro que quando pequenininho não vai ter discernimento do que é o jornalismo exatamente. Eu lembro muito de falar para os meus pais, para a minha avó, que eu queria ser o Caco Barcelos, uma grande inspiração que eu tenho, que conta histórias, que vai a fundo até as periferias, por exemplo, e foi daí que eu comecei, eu sempre consumi muito esse conteúdo, e quando, e teve uma vez que surgiu uma oportunidade pelo Rodrigo Viana, jornalista esportivo, de eu fazer parte do programa, de um programa que era exibido pela TV Cultura Paulista, afiliada da TV Cultura aqui na região de Araraquara, e eu comecei de 11 para 12 anos na emissora, eu fazia algumas reportagens, para mim foi como se fosse um estágio, foi uma escola para mim aprender como funcionava na prática tudo aquilo, eu corri atrás das entrevistas, aquela questão, não falo da precariedade, sabe, mas de você ir lá atrás, e eu comecei daí, foi surgindo outras oportunidades na internet, como o portal do Andrioli, do Luiz Andrioli, um grande amigo, com quem eu colaborei durante muito tempo, agora, estou no Heroin, entrei semana passada, um dos maiores portais de aviação no Brasil, e, completando a pergunta do Antônio, o que eu vejo no jornalismo no futuro, eu não sei se esse jornalismo no futuro vai ser realmente assim, mas o jornalismo no futuro que eu quero é um jornalismo mais independente, que não depende de altas classes e de empresas financeiras, eu quero um jornalismo para o futuro que não mude toda, que não, por exemplo, como eu posso dizer isso, que esconda as informações, que não divulgue as informações por interesses políticos, eu quero um jornalismo para o futuro, com mais diversidade étnica nas cedações, com mais diversidade sexual nas cedações, que isso é uma coisa que a gente não vê. ir já implementando, já peço aí a permissão para implementar uma pergunta para os nossos participantes sobre novos mercados dentro do jornalismo, como os de podcast, jornalismo não profite, que é o jornalismo sem fins lucrativos, agências de jornalismo periféricos, como a Mural, e até mesmo jornalismo nas redes sociais, que é uma coisa nova, e como isso, esses novos meios de jornalismo podem contribuir tanto para o mercado de trabalho, como o surgimento de novos talentos, essa pergunta aí para todos os nossos debatedores, espero que tenha sido claro. Foi claríssimo. Quem quer começar respondendo? Eu posso começar, já que o próprio Arthur citou ali a Mural. É engraçado que hoje, aliás, há 10 anos, quando eu estava ali começando com jornalismo e tudo mais, tinha aquele desejo de vou entrar numa grande redação, vou escrever num grande jornal. E aí, quando a gente, o grupo que realizou a Mural, entendeu que esse poderia ser o nosso próprio jornalismo, todas as possibilidades que existiam a partir daquilo que era um projeto e virou uma organização, essa ilusão de trabalhar, para mim, Wagner, essa ilusão de trabalhar num grande jornal, ela se desmoronou porque eu entendia que o jornalismo que eu estava fazendo ali era massa, tinha impacto, tinha responsabilidade social, e hoje, Arthur, é muito legal que hoje a gente recebe muito e-mail, muita mensagem de estudantes de jornalismo que diz que o sonho é entrar na Mural, porque eu acho que no passado tinha, a galera entrava, era isso, a televisão, os grandes jornais eram as únicas possibilidades, e hoje tem muita gente potente fazendo jornalismo a partir das periferias, então a gente fica muito, muito feliz quando o estudante vem dizer que o sonho dele é entrar aqui, porque muitas vezes ele queria falar do bairro dele, contar essas histórias que muitas vezes foram marginalizadas e que não tinha lugar nessas grandes redações, porque essas grandes redações faltavam diversidade, muitas vezes esses profissionais não entendiam que era notícia, as notícias poderiam vir da ponte para lá, e hoje tem rolado um negócio muito legal que muitos dos jornalistas correspondentes ou da galera que trabalha na equipe fixa têm ido para outros espaços, então a gente tem jornalista que trabalhou com a gente que está na Globo, que está no UOL, que está na BBC, então isso é muito bom também, porque se de um lado tem a galera que quer entrar e ficar aqui, do outro tem a galera também que quer levar essa cultura, esse DNA das periferias para esses outros lugares, ou essas empresas querem esses profissionais que eles muitas vezes não sabem ou não querem achar de outras formas, então é muito legal esse movimento, e eu acho que essas essas iniciativas, essas organizações, elas trazem a diversidade que a gente precisa ter e dar oportunidade para muitos jovens que muitas vezes não eram contratados porque o requisito ali da vaga era morar meia hora do lado do trabalho, né, então é muito bom, o trabalho da mural tem sido também um trabalho de formação, né, um trabalho, um laboratório, uma oportunidade para a galera de primeira oportunidade de trabalho e um trampolim também para outros outros veículos, outros espaços, tem sido bem, 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 bem legal e bem importante. Legal, Wagner. Yasmin, Felipe, por favor. É, eu acho que eu posso falar, fiquei pensando aqui enquanto o Wagner falava, é, eu acho que tem uma coisa de esses novos formatos, tem uma coisa da linguagem, que eu acho que a gente se aproxima de um público mais jovem, jovens adultos e também adolescentes, então, acho que muito bom para o jornalismo que a gente consegue chegar em outros lugares e tem esse caráter muito importante que o Wagner trouxe da diversidade, porque tem, eu acho que, eu realmente acredito nisso, que em pouco tempo o jornalismo vai, é, precisar de diversidade para se tornar sustentável. Então, eu acho que esses, esses podcasts, jornalismo em rede social, agência, eles vão ajudando essas grandes empresas, muitas vezes, a perceberem como eles estão deixando de contato as histórias e como a gente pode contar essas histórias e tem público para isso, porque muitas das vezes a desculpa que era ousada é de que, ah, não tem público, não tem interesse em contato à história. Quando a gente está olhando para o público que a gente está pensando, é um público específico, um público para o específico que normalmente é um homem branco de uma área privilegiada das grandes cidades, das grandes capitais aqui do Sudeste, do Brasil, por exemplo. Quando a gente tem um país com proporções continentais, com uma diversidade étnico-racial e regional também, então eu vejo como uma oportunidade de contar outras histórias e dos próprios veículos, que sim, eles têm um alcance muito maior do que os veículos independentes, a gente sabe disso, mas também de construir pontes e colaborações, sabe? A agência mural é um exemplo fantástico nesse sentido e, não sei, vejo com bons olhos, eu acho que temos esses dois pontos para pontuar, acho que aproxima mais um público, porque, de fato, eu acho que até a minha geração mesmo ali na Casa dos Vintes e a geração do Arthur, não é que a gente não goste de jornalismo, a gente gosta, mas a gente tem uma vontade de se ver representado naquilo que está sendo noticiado e, às vezes, não só a gente se vê representado, mas também vê os nossos amigos e outras pessoas de outros grupos representados. A gente tem necessidade, talvez outras gerações tivessem também essa vontade, mas agora a gente tem um canal das redes sociais em que a gente pode cobrar as empresas diretamente, o que era muito mais difícil antigamente. Então, a gente consegue fazer isso com mais força, as empresas se veem impressionadas e pensam, talvez seja interessante a gente mudar tal coisa, um novo olhar para outra coisa. Então, acho muito interessante nesse sentido como a gente vai intercalando e vai mantendo interesse também em produções jornalísticas responsáveis, comprometidas com as histórias das pessoas, com a dignidade das pessoas, com os direitos das pessoas que possam ter novos olhares e chegar ali de formatos diferentes, em narrativas diferentes, em linguagens diferentes. Legal, obrigado. E aí, Felipe? Bom, eu acho que é bacana porque a gente vem de não só de empresas, de trabalhos bem diferentes, de histórias bem diferentes, cara, minha história é totalmente diferente da Yasmin e do Wagner que tiveram muito mais obstáculos para chegarem mais próximo do que eles desejam na carreira. Então, eu acho que primeiro, antigamente, algo que ainda existe em comum é uma confusão do negócio do glamour, da fama, né? Então, hoje, tipo, é isso, beleza, você tem um milhão de seguidores no TikTok se você tem 16, 17 anos porque você faz dancinha, não tem problema, né? Mas eu gostaria muito mais de ver jovens, adolescentes de 15, sabe? De 13, 14 anos para frente onde você já tem uma consciência, onde você já está amadurecendo pouco a pouco, eu gostaria muito mais de ver vídeos deles fazendo uma crítica sobre um filme, não precisa ser só assunto importante ou, sabe, uma crítica política que se interessassem mais por assuntos que vão fazer diferença na vida, né? Como eu falei, não tem nenhum problema fazer dancinha, mas a dancinha não vai levar a nenhum lugar, não sei o que você quer ser dançarino, não sei o que você quer ir para o balé, entendeu? Então, eu gostaria de ver os jovens e adolescentes mais engajados em assuntos relevantes, isso é muito importante, acho que é por isso que também todos nós estamos aqui, né? Para brigar por isso. E agora falando do lado, porque eu falo do lado de uma gigante, né, cara? Hoje eu trabalho na Globo, então eu posso falar do que eu vejo lá de dentro, e eu vou falar mais especificamente da nossa redação de esporte. Ali existe uma movimentação, um movimento muito grande para deixar a nossa redação cada vez mais diversa e igual, né? Ao mesmo tempo. No sentido de temos de tudo e de todos lá. Hoje existe essa preocupação, existe esse esforço, entendeu? Então, sim, a gente, a gente, eu digo, né, porque é ali, eu sou, né, um dos chefes também ali do Globo Esporte, e também faço parte dessas seleções, dessas escolhas, dessas, de algumas, né, não todas, mas de algumas dessas decisões, mas eu vejo ali da chefia um esforço, uma vontade muito grande, não só de trazer mais profissionais negras, negros, mulheres, que para o esporte é muito importante, que sempre foi deficitário, né, nas redações de esporte, mulheres, e também, sobretudo, gente de diversas classes sociais. Hoje a gente tem outros jornalistas na nossa redação que vem da periferia, que vem de formações mais humildes mesmo, de faculdades menos conhecidas, eu acho que hoje está se tirando essa relevância também, esse peso, ai, você fez qual faculdade? Já fiz USP, fiz, eu fiz FMU, por exemplo, entendeu? Eu acho que por mais que a faculdade possa, assim, te dar uma base, te dar um primeiro norte, não é quem vai te fazer na profissão, não é a faculdade, né, vai ser muito mais você, a sua atitude, o quanto que você consome, seja de livro, ou se é de política, se você gosta de política, eu gosto de esporte, então, se você me falar o nome, eu tenho, eu lembro, eu tinha um professor que falava isso, né, o jornalista, ele é um oceano de conhecimento com meio metro de profundidade, né, a gente precisa saber um pouco de tudo, realmente, hoje o mundo nos faz assim, mas, lógico, eu entendo muito mais de esporte do que eu entendo de economia, essa minha profundidade vai maior, mas eu entendo o básico da economia, eu sei o que está acontecendo no país, eu sei o que está acontecendo no mundo, e o jornalista tem que ser essa pessoa, né, e quem vai se formar assim é você mesmo, se informando, escolhendo os lugares que você quer se informar, aí quando você tem dois pontos de vistas diferentes, você tirar a sua conclusão, a gente tem que construir um olhar crítico, e você só constrói esse olhar crítico estudando, seja ler um livro, seja ler um jornal, você fala, nossa, esse comentarista político falou isso, esse aqui falou isso, eu estou mais para cá do que para lá, mas esse cara, sabe, é você construir, e hoje isso é muito difícil, né, porque a gente é bombardeado de barbaridades, assim, inacreditáveis, o que eu fico às vezes mais assustado e preocupado é o seguinte, tem mentiras que são boas, são mentiras que são fáceis de acreditar, mas hoje a gente está acreditando em absurdos, em barbaridades, em coisas que, desculpe se falasse para mim quando eu tinha 10 anos de idade, eu falava, isso é mentira, entendeu, e aí a gente vê jovens, adolescentes, adultos, caindo nisso, gente que está morrendo, perdendo a vida por ignorância, né, então é muito preocupante, e o que eu acho do futuro, assim, Arthur, para chegar um pouco mais próximo da sua, da sua pergunta, do seu pensamento, é, como a gente consegue regular, sem controlar, né, mas regular o que é tido de informação para a gente saber o que é informação verdadeira, o que não é, pô, os caras já inventaram, aí eu vou falar do meu agente de um jeito meio chucro, meio ignorante, pô, a gente já inventou tanta coisa incrível que a tecnologia já inventou, já está inventando, quase o carro voando, e a gente não consegue criar uma plataforma que consiga automaticamente excluir informações falsas? Será que não conseguem ou não querem? Eu não sei, eu estou só aqui botando um pensamento na cabeça, mas eu acho que a tecnologia já é suficientemente avançada para começar a derrubar, como eles estão derrubando agora, estão derrubando porque estão sendo pressionados, né, e aí eu não digo também só de Facebook, de Google, acho que todas as grandes empresas também vêm mudando seus pensamentos, e como o Arthur falou lá no começo, achei muito bacana, toda, toda concessão pública, como a Globo, a Record, o SBT, a Band, elas têm donos, né, e são empresas, e são empresas privadas, e essas empresas privadas têm os seus interesses também, né, então a gente não pode esquecer e também não pode cobrar além da conta, porque não são emissoras públicas, né, as concessões são públicas, mas elas são privadas, né, então tem coisas que às vezes eu gostaria que vai além do que eu gostaria de fazer, é só você ver aí outras emissoras, não vou ficar falando muito nome, mas é só você analisar, eu vejo que tem muita gente sofrendo que está lá, porque às vezes você precisa do ponto de cada dia, mas não quer dizer que aquela pessoa concorde com o que está acontecendo na emissora, ou até mesmo, infelizmente, com o que ela está falando, né, então, é uma profissão difícil, meu camarada, é difícil. Eu lembro, Felipe, quando a gente começa na profissão, acho que tem uma ilusão às vezes de que eu vou chegar lá e vou escrever o que eu quero, e cara, você vai apanhar muito, até conseguir um espaço, e por um lado é bom que seja assim, por um lado é ruim, porque te limitam, claro, mas por um lado assim, eu olhando para reportagens que eu fiz há 20 anos atrás, eu também sou do tempo do balão mágico, tá, o Felipe, então, eu olho em reportagens minhas de 20 anos atrás e eu falo assim, cara, eu queria reescrever isso aqui, não dá mais para voltar, mas assim, à luz do que eu conheço hoje, eu queria voltar lá, porque eu aprendi tanta coisa que eu não sabia antes, e eu tenho certeza que daqui a 20 anos, olhando minhas reportagens de hoje, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Vou dar um exemplo super simples, que às vezes parece que fica genérico, e quando você dá um exemplo simples, dá para materializar mais, vou dar um exemplo super simples, as pessoas cobram, vou dar um exemplo que vem do esporte, que é um exemplo mais sutil, mas que não tem tanto dano, vamos dizer assim, mas que é um exemplo prático, a Globo perdeu os direitos da Fórmula 1, a Fórmula agora passa na Band, eu não vou dar o mesmo tamanho de matéria da Fórmula 1, do que eu daria se fosse um evento da Globo, entendeu? E isso é o interesse da empresa, então vai além do que eu quero, tá? Vamos dizer que eu fosse um fanático, eu amo o Fórmula 1, pô, eu amo, é meu esporte número 1, por exemplo, tênis é meu esporte número 1, eu não tenho como dar tênis 50% do tempo do Globo Esporte, porque as pessoas não têm esse interesse, então existe um equilíbrio muito grande das coisas, entre o que as pessoas têm interesse, entre o que é o interesse da empresa, e entre o que é a editoria do programa, eu, quando eu cheguei lá no Globo Esporte, o Globo Esporte estava num momento de tipo que o pessoal falava que era GE Esperança, então era tipo sempre a história de superação, mas com aquele lado meio, sabe, piegas da coisa, do tipo de dar uma, botar a pessoa como coitadinho, e eu cheguei lá e falei, galera, ninguém gosta de chorar na hora do almoço, segunda a sexta ficar chorando, entendeu? Deixa eu chorar no domingo à noite, no fim da semana, aí combina mais, mas durante a semana você está ali, você não quer ver aquilo, então eu falei, gente, eu quero um Globo Esporte para cima, além de tudo, nesses dois anos coincidentemente que eu estou lá, a gente está vivendo a pandemia, se eu fizer essas matérias lá, o cara, pô, desliga, porque não aguenta, é muita desgraça, né? Então é uma combinação de tantos fatores, viu Arthur? É uma equação tão complexa, e para a gente ali que o esporte, que eu acho que é realmente um assunto mais, como diria o Milton Neves, o menos importante entre os mais importantes, né? Como o esporte não tem toda essa importância, é mais fácil você deixar uma coisa de fora ou outra, mas imagina num jornal, então é muito difícil quando eu tipo, por exemplo, você fala de se sentir representado, eu gostaria de mostrar mais coisas de jovens, Arthur, mas por exemplo, na minha pesquisa, eu recebo uma pesquisa de audiência, mais de 50% da audiência do Globo Esporte são mulheres acima de 50 anos, então, eu tenho que fazer essa matemática, porque não é só, não são só flores, né? Você tem uma disputa, em São Paulo existe uma disputa de audiência maior do que no Rio, né? Porque no Rio para a Globo é mais confortável, mas aqui, todas as emissoras são paulistas, e a Globo é carioca, então São Paulo equilibra um pouco mais, né? Por causa dessa história, inclusive. Então, é uma matemática muito difícil, a gente tenta ao máximo agradar a todos, mas existem essas peculiaridades que são importantes a gente falar também, até para o entendimento melhor da profissão, então, às vezes, não é tipo má vontade, não é, nossa, ah, vocês são os caralhas, porque antes vocês davam o F1, agora vocês não dão, gente, a empresa não tem mais, aí, às vezes, por exemplo, a gente tem a Superliga, dêem mais Superliga, eu vou dar Superliga, que é o vôlei, mesmo se eu não quiser, tem dia que eu tenho que dar, entendeu? Então, existem hierarquias também dentro das redações, como o Antônio falou, não dá para eu sair, já chega lá e fala, hoje a gente só vai falar de tênis, não vai acontecer. Eu vou agora ler algumas perguntas que chegaram, eu vou ler aqui em sequência, gente, e pedindo para vocês, cada um de vocês, responder a pelo menos uma delas, tá? E depois eu volto para o Arthur fazer uma pergunta, mas antes só, reagindo aí, Felipe, também acho que todos aqui vão concordar, que há muitos interesses quando a gente faz uma reportagem, tem o interesse público, que é o que, em essência, é o que nos move, principalmente, no jornalismo, mas tem interesses privados e tem o interesse do público, às vezes, nem sempre o interesse público casa com o que é interessante para o público, e a gente vive essa tensão de como é que a gente traz uma informação que as pessoas não estão, talvez, prestando tanta atenção, mas ela é importante, ela é necessária, então tem várias questões envolvidas mesmo. Mas deixa eu fazer aqui a rodada de perguntas, eu vou ler as três perguntas, tá, gente? Aí eu vou pedir para cada um de vocês escolher pelo menos responder uma. A Camila pergunta se vocês acham que os grandes portais de notícias cedem espaço suficiente para que os jovens se sintam representados, tá? Primeira pergunta da Camila. Segunda pergunta da Marcilene Caper. O que falta ou faltou na escola para formar um bom jornalista? Imagino que ela esteja falando mais da universidade, que é onde o espaço de formação do jornalismo, mas se vocês quiserem falar também do papel das escolas, aí eu vou aproveitar para pegar uma carona aqui na pergunta da Marcilene, assim, o que as escolas de ensino médio ou ensino fundamental podem ajudar na formação do jornalista? Então, essa é a segunda questão. E a terceira questão é a do Felipe Costa, que qual a parte que vocês mais gostam e que não gostam tanto assim na profissão de jornalismo? Então, eu vou pedir, vou começar com Yasmin, para, Yasmin, se você puder escolher pelo menos uma dessas perguntas, e aí, infelizmente, quem ficar por último vai ter que responder quem não foi respondido. Vamos começar com... Yasmin, por favor, escolha uma dessas perguntas aqui para refletir. Você está no mudo. Ah, sim. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu caí. Agora sim. Agora sim. Você ouviu minhas perguntas, Yasmin? Acho que a Yasmin travou. Então, vou inverter a ordem aqui. Wagner, você está escutando? Estou aqui. Então, pega essa enquanto a Yasmin... Voltou? eu travei mesmo, não fugi da pergunta não. Depois eu vou... Voltou, voltou. Então vai lá, Yasmin. Não, Yasmin voltou. Vai lá, Yasmin. Você ouviu as três perguntas, Yasmin? Eu não ouvi. Não, eu cheguei a ouvir, mas tem aqui no chat. Eu posso falar, então. Isso, eu vou te pedir para escolher uma. Está fugindo aí, pronto. Isso, escolhe uma e responde, por favor. Meu Deus, essa primeira aqui da Camila, se eu acho que os jovens se sentem... Quer dizer, se as redações nas grandes portais de notícias excedem espaço suficiente para os jovens se sintam representados? Olha, eu acho que recentemente a gente, não sei se é suficiente, mas existe uma busca maior para adaptar de certa forma a nossa cobertura e entender, porque cada geração tem especificidade e tem interesses diferentes. Então é como a gente consegue manter essa geração interessada no produto que a gente está oferecendo, na informação que a gente quer passar. eu acho que com essas novas ferramentas, novas modalidades, com os podcasts, com as outras coisas, acho que as grandes redações perceberam, hum, a gente precisa investir em rede social, precisa investir em podcast, porque isso está fazendo sentido, isso tem um público aqui que tem interesse, então a gente está vendo jovens independentes produzindo e também as redações maiores indo atrás. A gente tem grandes produções das grandes redações maravilhosas nesse sentido que dialogam mais com o público jovem. Não sei se é o suficiente, mas acho que está se aproximando e acho que tem esse delay mesmo porque quem toma as decisões nas redações não é mais tão jovem e eu entendo porque que não é mais tão jovem você precisa de experiência na carreira, mas a gente precisa desse diálogo também com jornalistas mais jovens que estão sempre entrando nas redações para entender o que está mudando, se vale a pena ou não investir no TikTok ou tal coisa, mas para ter essas reflexões porque é isso, agora as coisas mudam muito rapidamente e tem coisas que vão demandar tempo para uma empresa tomar decisão se ela tem interesse de fato em investir naquilo ou não, que tem umas coisas que não é tão simples tipo, vou criar uma conta para fazer isso, demanda equipe fazendo, e tudo mais. Eu acho que tem um espaço, tem um olhar maior, mas assim, se é suficiente eu não sei dizer, apesar de ser jovem, mas não sei dizer, acho que tem questões ali, eu acho que até, acho que essa coisa que eu estava falando de se sentir representado, que a minha geração é a geração do Arthur, tem muito essa vontade, briga muito nas redes sociais por isso, acho que as grandes redações estão mais de olho nisso agora, e estão percebendo a importância, mas é um caminho, então vamos, gostaria que fosse mais rápido, mas estamos caminhando. Perfeito. Não sei se querem que eu responda mais alguma, mas acho que é melhor passar. Deixa eu passar aqui, eu quero ter certeza que todas as perguntas vão ser respondidas, aí depois a gente volta, que o Arthur ainda tem mais perguntas, se preparem para a pergunta do Arthur, que não são perguntas fáceis não, tá gente? mas o Wagner, a Marcilene, que fez a pergunta o que faltou na escola para formar um bom jornalista, ela esclareceu lá, aqui no chat, que ela se referiu a escolas de todos os segmentos, pensando que o jornalista precisa de uma formação interior ao momento em que chega na faculdade. Então, queria te pedir, não sei se você se sente confortável em responder essa pergunta, Marcilene, e lembrando que tem também a pergunta do Felipe Costa, que é a parte que mais gostam e que não gostam tanto do jornalismo. Wagner, então, qual das duas que você quer responder? A da Marcilene, eu acho que tem muito aqui de exemplos legais aqui para compartilhar. Na Mural, logo quando a gente, acho que uns dois anos depois do blog, acho que foi em 2012, nós criamos um projeto chamado Mural nas Escolas, A ideia era adentrar as escolas, escolas de, sobretudo de ensino médio, últimos anos de ensino, ensino fundamental, para falar, olha, existe um blog que cobre as periferias, um blog que trata as periferias como elas devem ser tratadas, que não mostram os jovens como os marginais, como outros jornais fazem, então, tinha, aí com o tempo, a gente, o que era só um comunicado ali de falar, acessem o blog, isso foi virando uma espécie de oficina, de chegar e perguntar para esses estudantes se eles liam jornais, por que não liam, tinha todo um lance de acesso, e qual era a representatividade, a representação do jovem e da periferia nos lugares, na televisão, sobretudo, que eram os lugares em que eles mais consumiam notícia, e aí era só coisa ruim, só, e aí eu chegava assim, para eles, ó, periferia é uma palavra, desgraça, violência, miséria, fome, só coisa negativa, e aí eu levava, levava os jornais para eles analisarem o que tinha sobre as periferias nesses jornais, e aí, majoritariamente, era coisa ruim, ou chegava, Wagner, não tem nada aqui, e aí eu chegava, ó, não ter nada significa muito, significa que esses lugares são invisibilizados, e aí depois eu trazia toda a cobertura da agência mural, e aí eles ficavam se encantados, e é verdade que isso existe, é verdade que tem essa pessoa, é verdade que vocês estão falando do problema de buraco na rua, e aí depois eu voltava com a pergunta como as periferias e os jovens poderiam ser tratados, e aí a mágica acontecia, é pessoa, é indivíduo, é empreendedorismo, é criatividade, então, isso acabava sendo uma aula, e eu acho que falta levar um pouco desse momento crítico para a sala de aula, para a sala de aula do ensino básico, de as crianças terem acesso ao jornal de forma continuada, porque hoje a gente está aí, todo mundo, tentando lutar contra a fake news, e se esse menino, essa menina, desde lá, desde o começo da educação, acessa jornal e consegue analisar de modo mais crítico, acredito que ela vai conseguir, né, conseguir não acreditar tanta em desinformação, e o mesmo acontece também na universidade, toda, a Mural foi convidada dezenas de vezes para ir para as universidades, se existe esse convite em demasia, é porque em tese também existe uma lacuna quando se fala de periferia, então, e aí eu acho que faltava muito e ainda falta tratar sobre questões ligadas à cidade nessa magnitude que a gente faz, né, uma outra disciplina tinha ali que era jornalismo social, jornalismo humanitário, já havia algumas disciplinas que tratavam isso, mas ainda de forma muito rasa, né, eu acho que os currículos precisam, eu acho que precisa ter uma disciplina que trata sobre isso, assim, porque para muitos estudantes sobretudo de faculdades muito elitizadas vira quase um fetiche falar de periferia, aí é um negócio quase de fetichizado, nem sei se essa palavra existe, e aí esse cara não entende, não tem, tem um choque de realidade ali, então, eu acho que seria muito legal pensar numa disciplina específica, mas também que esses jovens, que bom que a Mural vai nas universidades porque também traz esse choque de realidade, assim, a gente até criou despretensiosamente há alguns anos os 10 princípios básicos da cobertura nas periferias, o primeiro item é não bote a grama da palavra carente nas matérias, porque carente é o quê, né, carente, sei lá, a madame está carente porque o púdol dela está no veterinário, né, então, carente de quê? De falta de água, de falta de saneamento, falta de estrutura básica, porque aí já esse termo, ele já, ele é pejorativo se ele não é contextualizado, não há, não acredite que você vá na periferia para comprovar uma tese que você já tem, são coisas básicas, os moradores têm nomes, sobrenome, profissão, eles não são só um número, então, são coisas básicas que a galera ficava, peraí, como assim? Então, eu acho que é isso, na escola básica, essa experiência do mural nas escolas foi muito legal, foi muito bacana, e essas nossas palestras e oficinas nas universidades também mostram que essa carência também de entender, de entender a cobertura de modo geral e de cobrir a cidade como ela deve ser coberta, não sendo periferia, mas de forma geral. Legal, Wagner. Eu, ouvindo você, eu fico lembrando do quanto que quando você sai, um jornalista em uma redação, alguém que não viveu em periferia, como eu, e você vai em uma periferia, em uma favela, por mais que você tenha uma, digamos, boa vontade de eu quero contar aquela história, requer um esforço tão grande de você se livrar dos seus periódicos, do seu preconceito, escutar, parece fácil, escutar é só botar o ouvido lá, não, é um exercício, você está aberto realmente para escutar uma pessoa, para ter esse exercício de empatia, e de realmente não estar lá pronto para as suas teses serem confirmadas, isso é fácil falar, mas fazer exige um exercício enorme, que eu acho que é um dos grandes dilemas do jornalismo mesmo, e eu acho que a gente falha muito, a grande imprensa acho que falha muito nisso, talvez, ou principalmente, por sermos quem somos, com pouca diversidade, com poucas trajetórias, diversidade de trajetórias em uma redação, mas vamos lá, Felipe, faltou a pergunta do seu chará, qual a parte que mais gosta e não gosta tanto assim na profissão de jornalismo? Então, só dando uma passada, achei ótimo o que o Wagner falou, mas o que eu acho sobretudo também é que a escola não estimula o estudante a pensar sozinho, entendeu? Ela quer passar a resposta já, como se ela estivesse cravando o que é verdade, ela não estimula, vou colocar isso aqui para vocês assim, tem esse ponto aqui de vista, tem esse aqui, porque eu, por exemplo, quando eu estava na escola, só dar um exemplo bem básico, história, para mim, os portugueses chegaram aqui, que maravilhoso, chegaram aqui, arrumaram tudo, ficou tudo, trouxeram desenvolvimento para o Brasil, porque foi assim, que nos foi passado, entendeu? Ninguém jamais deu o viés do Brasil já existir antes que os índios estavam, eu não tive na escola quem eram os índios que estavam aqui antes do Pedro Alves chegar e descobrir o Brasil, já está descoberto, já tinha gente aqui, não é? Então, esse é um exemplo bem simples do básico do básico, que a escola realmente não colabora para isso, tipo matemática, desculpa, mas por que eu quero saber PP' se eu não for ser físico, entendeu? Eu não sei, não sei, que é PP' ou raiz quadrada de 323, para que vai adiantar a minha vida? Seria muito mais legal ter economia doméstica, por que a gente não pode ter economia doméstica na escola, entendeu? Sabe? Da escola preparar a gente para ser adulto e para ir para a faculdade, não doutrinar o que aquela escola acha e virar a verdade. Então, esses adolescentes, esses alunos, que eram o meu caso, no caso, que eram os maus alunos, a galera do fundão, normalmente era o quê? Era a galera contestadora, entendeu? E hoje, é engraçado, analisando os meus colegas que eram dessa turma, são todos muito, coincidência ou não, são todos bem sucedidos, porque eles tinham grande habilidade na comunicação, em falar com as outras pessoas, né? Então, essa é uma habilidade de ouro que a gente pode desenvolver, sim, né? Então, acho que a escola, às vezes, é quase conveniente para elas, elas não querem ter os caras pensando muito e questionando a escola e virando e questionando o professor, para eles é meio que um assinte, né? Tipo, que absurdo, né? Então, acho que falta um pouco isso. Agora, voltando lá para outra pergunta, do melhor e do pior, ah, cara, aí, quando você parte de uma pergunta você acaba tendo alguns pensamentos mais simples, o que eu digo da minha vida que o jornalismo me proporcionou como pessoa, sobretudo, a melhor coisa que foi para mim até agora foi viajar, né? Poder conhecer outros países, ir para outras culturas, ir para a China numa Olimpíada, ir para a África do Sul numa Copa do Mundo. Na verdade, para mim, vale muito mais ter ido para esses países do que o evento em si, né? Apesar de eu ser um absolutamente fanático por tudo isso, eu amo Olimpíada, por exemplo, porque muito triste o que aconteceu aí, lógico que a pandemia, o problema não foi não ter Olimpíada, mas enfim, nesse pequeno espectro a Olimpíada ter escapado do contexto normal ali de 2020 foi muito triste, porque eu acho que o povo japonês é incrível no sentido de cultura e de ensinamento de muitas coisas, de respeito aos idosos, de civilidade, acho que falta um pouco aqui para a gente essa premissa quase do COVID que é, né? Vou fazer pelos outros. Acho que falta muito para o brasileiro ainda querer fazer pelos outros. Ele só quer fazer normalmente por ele mesmo, né? E isso acaba sendo replicado para outras áreas, né? Mas enfim, voltando para a pergunta, acho que a oportunidade que a minha profissão me deu de viajar e conhecer outros lugares é algo realmente incrível, inacreditável. O que eu acho que é o lado ruim do jornalismo e hoje, na verdade, isso está melhorando, porque como a gente tem uma opção muito maior de lugares para trabalhar ou de criar a sua própria empresa, ou de você empreender, hoje você já consegue ser mais o você SA, né? Se eu quiser hoje sair, vou tentar fazer meus projetos. Pode ser, obviamente, todo mundo gosta de ter um salário, eu gosto, pelo menos, de ter um salário fixo, entendeu? Mas hoje você já consegue ser mais um jornalista freelancer do que era antes, porque antes era assim, você trabalha numa emissora, vamos dizer, você é um produtor, você é demitido, o freelancer era só você cobrir as férias de alguém, cobrir a licença maternidade do outro, você não tinha oportunidades de ir mais além. Hoje, eu acho que o jornalismo está muito ramificado, então, você só fica sem emprego se você quiser, porque senão você fica nas 60 só bundas na sua casa e você cria alguma coisa, seja um podcast, seja, hoje tem tanta oportunidade, então, esse é o lado que antigamente eu via como muito ruim, porque eu vi meu pai ficar anos e anos desempregado, um cara que tinha uma história, que tinha um currículo, então, acho que é importante a gente ressaltar isso também, que ainda é um mercado difícil, ainda é um mercado que acaba segregando nas etapas, porque, por que que acontece? Obviamente, muitas vezes acontece da galera que não teve acesso, por exemplo, eu fiz inglês, eu estudei em uma colégia que tinha italiano, eu fiz espanhol, não é todo mundo que tem essa chance, aí o cara vai olhar o meu currículo, vai olhar o outro, vai falar, vou pegar esse aqui que fala três, quatro línguas, mas a outra pessoa às vezes não teve oportunidade, mas ela pode ser uma excelente profissional e ser excelente no que ela faz lá na frente, você tem que hoje confiar, não adianta você pegar a árvore já pronta, você tem que realmente plantar e às vezes demora um pouco, tem que ter paciência, tem que regar várias vezes, tem que encenar, tem que podar, nem todo mundo tem paciência para isso, mas é muito importante, tem gente que fala, está queimando etapa, está dando chance para alguém que tem outro melhor capacitado, mas meu amigo, se a gente não fizer isso aqui agora, a gente não vai fazer nunca, entendeu? Então a gente tem que fazer agora e lá na frente, se a gente der essa oportunidade para todos, essas, pô, gostaria, sonho bom, daqui a alguns 10, 20 anos, não sei, a gente vê um mercado mais equilibrado, acho que é um sonho para todos e acho que um mercado equilibrado de jornalismo ou de qualquer outra profissão significa uma sociedade mais equilibrada, coisa que a gente está cada vez, infelizmente, mais distante. Falei para caralho, desculpa, ia até um palavrão, desculpa também. Pita, a gente lida com informação pública, Felipe, assim, acho que também é um serviço de utilidade pública, por mais que sejam empresas privadas também, mas é super importante, aliás, a gente vê isso nas nossas relações, quanto mais você está numa bolha, mais atrofiada é a sua visão da realidade, mas quando você tem diversidade de olhares numa redação, não é que é bom porque é politicamente correto, é porque isso é fundamental para qualificar a informação, para você mostrar que, cara, a sua visão de mundo não é a única, tem diversidade de olhares e essa disputa, e muitas vezes é disputa mesmo, é conflito, não é só, aliás, todos nós aqui que já passamos por redação, a gente sabe que conflito faz parte de redação, mas esse choque de olhares é super importante, eu imagino, suponho, quer dizer, eu acredito nisso e suponho que vocês concordem, mas, gente, eu quero passar a palavra para o Arthur, o Arthur tem pergunta aí para vocês também, Arthur, manda a brasa, manda a brasa é uma expressão da minha geração, tá, desculpa, vem, não, não, vai lá, passa a sua pergunta, estou acostumado, bom, como o Antônio falou, realmente as minhas perguntas eram para vocês se prepararem bem, porque eu já vou aqui começar com uma bem polêmica para alguns, para vocês, a questão da imparcialidade no jornalismo, na prática, ela existe, muita gente fala, muita gente, se for pegar na rua, perguntar para a pessoa em relação ao jornalismo, jornalista, ele pergunta, mas esse veículo é imparcial, esse jornalista é imparcial? Então, na prática, a imparcialidade dentro do jornalismo, ela existe, ela é importante? O que é ser um jornalista parcial ou imparcial? Facílima pergunta, não é? Posso encaminhar para a Yasmin? A Yasmin tinha falado, tinha tocado nesse assunto, então acho que já tem uma deixa aí. Claro, claro, pode ser. Manda um abraço, Yasmin. Oh, meu Deus, eu sou das que acreditam que imparcialidade não existe em nenhum âmbito, porque eu acho que a gente não consegue ser completamente imparcial, e tem até alguns teóricos da comunicação, vou tentar não ser muito acadêmico, isso é um evento para adolescente, vamos lá, que dizem que essa objetividade jornalística que a gente busca na profissão e que é a base da nossa profissão, ela foi construída há séculos atrás por um determinado grupo de pessoas e o que eles colocavam como objetivo excluía um outro grupo, não quer dizer que o jornalismo não possa ser objetivo, que eu acho que tem que ser, mas a imparcialidade plena é muito complicado da gente alcançar, porque até como o Felipe disse, a gente tem, dentro de uma empresa, a gente tem muitos interesses ali envolvidos, e a gente tem que conseguir conciliar alguns interesses, então a gente acaba dividindo, apesar de querer contar todas as histórias, por interesses políticos ou interesses da própria empresa, econômicos da empresa, a gente precisa tirar, então isso faz com que a gente não consiga ser imparcial, né, e o ser humano ele é subjetivo, a gente tem uma busca por tentar, eu acho que eu acredito mais numa subjetividade consciente, sabe, eu sei que eu sou uma mulher, eu sei que eu sou de periferia, eu sei que eu sou negra, e eu sei que determinadas coisas eu vejo dessa forma, mas eu sei que tenho preconceito com relação a algumas coisas, e eu tenho que ouvir o outro, entender de que lugar eu parto, ouvir aquela história, fazer uma análise crítica para colocar naquela matéria, eu acho que o jornalismo tem que buscar, eu pelo menos acredito nisso, buscar esse lugar, porque a gente não consegue separar o humano do jornalista, a gente tenta, é o tempo inteiro, porque não é, quando a gente está fazendo uma matéria, não um artigo de opinião, não é a nossa opinião, apesar de a gente estarmos ali fazendo escolhas, são a história das outras pessoas, mas existe ali um, é o nosso olhar sobre aquilo, existe, enfim, eu não acredito na imparcialidade completa, mas é essa busca constante que a gente tem que ter, de, olha, eu nem sei qual é a palavra, mas eu acredito nesse conceito de subjetividade consciente, assim, de ter consciência de quais são seus preconceitos, de estar ali, ir para um lugar, não sair com, ah, essa pauta já está pronta na minha cabeça, deixar, quando você sair para a rua, o que acontecer ali, você fala, nossa, eu nunca imaginei que isso pudesse ser possível, e pensar assim, não, é isso que eu vou colocar, sabe, se questionar o tempo inteiro, e pensar, não, acho que eu nunca pensei nisso, porque eu parto de tal lugar, nunca vi isso, enfim, eu estou mais tendendo para isso, do que para a imparcialidade completa, mas entendo que o Jorinho tem que ser sua responsabilidade buscar essa objetividade, talvez não esse padrão de objetividade que a gente tem que às vezes excluir grupos periféricos e grupos minorizados, mas pensar como a gente coloca todo mundo, igual, né, da democracia, para todo mundo poder participar. Legal, Felipe Wagner, entre aí no debate, por favor. É, eu também, eu concordo com, absolutamente com a Yasmin, né, eu acho que, é isso, 100% e tal, isso não existe não, né, eu acho que tem uma questão mesmo de aproximação com a linha editorial, né, então, por exemplo, aqui na Mural a gente não fala sobre segurança pública, né, ações de crime, etc., e qualquer iniciativa, digamos, de fora para dentro, né, podem ter um caráter mais assistencialista. Aí, muita gente fala, mas como assim, vocês não vão cobrir segurança pública, essa é a nossa linha editorial, e ponto, né, tem outros, outros veículos, outras iniciativas que cobrem isso, por exemplo, então, não está aqui no nosso, no nosso viés, né, eu acho que o que pode, o que não pode haver nessa, nessa, nessa cobertura, nessa busca aí pela, pela parcialidade, é omitir fato, por exemplo, é distorcer fatos, então, no geral, é isso, é ouvir todas essas vozes, falar com diferentes pessoas, e buscar mesmo esse equilíbrio aí, por essa cobertura, mas no geral, é isso, cada veículo tem a sua linha editorial, e vai vender um pouco ali, por um determinado, é, é, caminho, assim, mas é isso, a Yasmin falou super bem aí, e é isso, um pouco que não pode, na verdade, vai emitir fato, e distorcer as fatos, então, mais ouve todas as vozes, está tudo certo. Felipe? Eu acho, cara, que, assim, né, existem dois pontos, assim, eu vejo, por exemplo, que é a imparcialidade, por exemplo, eu faço esporte, né, eu não posso chegar lá, falar, tá lá, Corinthians ganhando Palmeiras, vamos, isso não dá, ou o contrário, aí, acho que, obviamente, a gente tem que ser imparcial ali, eu, por exemplo, no Globo Esporte, é, obviamente, se eu puxar uma sardinha para uma seleção brasileira, de qualquer esporte que seja, ou, por exemplo, quando os clubes paulistas estão nas disputas, eu faço mais empolgado, eu sou um torcedor dos clubes paulistas, faço Globo Esporte São Paulo, para mim, é interessante que os times de São Paulo estejam muito bem, ou até muito mal também, porque muito mal traz um drama, e também ainda funciona, agora, quando eu vejo isso, isso, para ser bem, bem sincero, o que eu acho, e em especial na parte política, que eu acho que é o mais delicado e complexo, eu acho que, talvez, estivesse chegando a hora de a gente adotar um pouco do sistema do que os americanos fazem lá, muito no jornalismo, entendeu? Que é deixar as posturas das redações ou das editorias mais claras, né? Quem assiste nos Estados Unidos a Fox News sabe que ali é um pensamento conservador, é um pensamento de direita, você vai ouvir ali um lado da história, e a CNN, por exemplo, acho que um pouquinho menos marcante, mas social, mais democrata do que o que é a Fox News, mas são editorias claramente colocadas ali, talvez falte isso um pouco aqui no Brasil, talvez não, certamente falta, pelo menos o meu jeito de ver, né? Para mim é fácil, porque eu estou no esporte, eu posso falar desse assunto tão delicado de uma maneira mais aberta, mas eu gostaria muito que fosse assim, que fosse mais direto, que essa comunicação fosse mais direta, lógico que a gente tem as opiniões, nós temos os âncoras, que ali opinam eventualmente, mas que isso fosse colocado de uma maneira mais direta, seria muito mais sincero para o público, né? Para você escolher também. Ao mesmo tempo, tem o outro lado, que, bom, aí eu vou lá, vou ouvir só o que me interessa, vou fechar na minha bolha e não vou ouvir os dois lados, mas você ter a oportunidade de ouvir os dois lados e você saber que o canal que você está assistindo está falando com clareza de cima da posição que ele tem e não do tipo, ó, é isso que está acontecendo, porque para mim não dá para você ficar imparcial, está tipo, ó, vacina está aí, você toma o que você quiser, não, não é assim, entendeu? Tem coisa que não é assim, tem coisa que você sim deixa a pessoa, o público, as coisas, tem coisa que é fato, que é comprovado, que é ciência, e tem coisa que é opinião, que é subjetivo, que aí eu acho isso e as minhas achasada. Então, acho que a gente tem que saber separar bem as coisas e eu acho que um editorial mais forte na política em todos os canais seria mais honesto com o público. Mais transparência, né, Filipe? transparência talvez não só nos posicionamentos dos veículos que eles existem, seja um veículo de periferia, seja uma grande corporação, mas talvez também um exercício de humildade nossa, jornalistas, de transparência sobre como a gente produz as nossas reportagens, né, assim, acho que eu sinto também uma crítica justa, né, de que muitas vezes a gente precisa também ser mais claro de como chegamos àquela, como construímos aquela narrativa, sendo jornalista, tem que ser uma jornalista, uma narrativa baseada em fatos, mas sendo baseada em fatos, ela permite múltiplas leituras, né, então, assim, quanto mais transparente a gente for, com certeza melhor. E aí, esse é um gancho, já está chegando ao finalzinho, mas tem ainda uma pergunta da Marcelene Cooper, você estava falando, Filipe, dessa coisa de cobrir o esporte e estar cobrindo os colos paulistas, você deve ter percebido pelo sotaque que eu sou carioca, como carioca, há uma grande probabilidade de eu ser flamenguista roxo e eu sou. E eu só leio coisas sobre o Flamengo, eu não acompanho o esporte, eu não acompanho o futebol, eu acompanho só o noticiário do Flamengo e cada vez mais a gente tem o canal do Flamengo, nas coletivas de esporte a gente vê isso, não são perguntas de jornalistas, de canal do torcedor do Flamengo, e isso acaba fazendo com que a minha visão seja absolutamente atrofiada por um único interesse que no meu caso é o Flamengo, tudo bem, mas quando isso transborda para a política, mesmo no esporte eu acho que tem seus problemas, Felipe, de chegar, às vezes cria também gente que leva demasiadamente para o lado agressivo, mas enfim, isso é um problema. E aí a pergunta da Marcilene, eu fiz todo esse nariz de cera, que é uma expressão do jornalismo para falar assim, enrolei, 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 agora eu vou à pergunta da Marcilene, a Marcilene pergunta o seguinte, como é que vocês se informam? Eu quero fazer essa pergunta para o Arthur e fechar o nosso debate aqui com ela. Pensando nisso, eu estava dando o meu exemplo, o meu interesse, naturalmente eu vou ser, sou levado a consumir notícias do meu time de futebol de coração. Tudo bem, quando é um time de futebol, está no esporte, só na paixão, se for de forma saudável, ok, mas do ponto de vista de uma sociedade que se quer plural, democrática e diversa, isso é um problema quando acontece. Então, como é que vocês se informam para tentar furar essas barreiras e ir atrás de fontes que não necessariamente vão, os algoritmos das suas redes vão jogar de bandeja para vocês. Então, eu vou começar, vou fazer uma rodada final aqui, começando com o Wagner e a gente vai chegar até o Arthur, tá Arthur? Se prepara aí que vai chegar a você a pergunta também. Wagner, por favor. Olha, eu falei exatamente sobre isso essa semana com os estudantes da Olimpíada, os semifinalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa, eles fizeram também essa pergunta, pegando um pouco ali o gancho desse lance de desinformação, eles queriam saber como, onde se informar melhor para não cair em fake news, e eu falei com eles, olha, eu vou desde os jornais conhecidos aí, UOL, Folha, Estadão, até os aí com os pequenos, então, sei lá, Periferia e Movimento, que é da Zona Sul, aí tem Nós Mulheres da Periferia, então faço esse passeio aí por esses, eu adoro assistir Jornal da Televisão, então adoro assistir o Jornal Hoje, ontem eu estava assistindo o Jornal da Band, então até mesmo para entender aí essa questão da imparcialidade, imparcialidade, ver como um jornal publica uma determinada notícia e outro não, mas é aqui, é do UOL, a agência mural, o Periferia e Movimento e a Folha, então é um passeio, e quando você está com dúvida, eu acho que é um pouco do que eu quero deixar aqui, está com dúvida de uma mensagem, um link que está, aí, peraí, eu nunca ouvi esse link, o nome desse portal, peraí, não, joga lá no Google, vê se tem alguma notícia que está falando que não é confiável, eu acho que é isso, passear por esses veículos, esses jornais todos, nos dá uma certa segurança para não cair facilmente em fake news, então é isso, se a internet no celular der, vai lá e passeia pelo monte, se não, vai um, dois ali que você já conhece que se informa melhor, porque não dá para cair em desinformação, não. Legal, Yasmin, por favor, como que você se informa? Me escuta, Yasmin? Está me escutando ou não? Ah, agora estou te escutando, voltei. Tá. Eu como me informo, eu acho que eu me informo, vocês estão me ouvindo? Agora vocês travaram para mim, não sei se eu travei para vocês. Estamos ouvindo sim, estamos ouvindo sim. Sim, estamos ouvindo, falaram ali no chat, estamos ouvindo, então vou continuar. Eu também tenho esse método igual o Wagner, eu me informo com uns grandes, estou ali lendo Folha, estou ali lendo Globo, mas vou ali para os veículos da periferia, eu sempre acompanho o Voz das Comunidades, veículos dependentes como Alma Preta, como o Ponte, a Ponte de Jornalismo, então eu fico assim caçando e tem muita coisa e estou sempre descobrindo novos veículos e newsletters também que eu não conhecia, recentemente eu conheci uma, se eu não estou me enganado, que é a Cajueira, que cobre questões do Norte também, e isso são coisas que vão aparecendo às vezes nas redes sociais, e aí eu vou com... Acho que a... É, um método também. Voltei? Voltou, voltou. Continua aí, Yasmin. Voltei. Mas é isso, mas não tenho muito um método e acho esse que o Wagner falou muito interessante, de você ficar olhando ali diferentes veículos, até mesmo sobre o mesmo assunto, porque aí você vai ver diferentes pontos de vista e você pode criar o seu pensamento crítico. Pronto, você tem demais. Acabou. Já falei, estou caindo muito, então já falei aqui. Tá bom, Yasmin. Muito obrigado. E, Felipe, e olha, uma informação super relevante, sem nenhum viés essa informação, a autora da pergunta é a Flamenguista, ela soltou um mengão no chat. Então, assim, informação ultra relevante de quem tem um viés, que não tem viés nenhum aqui para o Flamengo. Felipe, toca aí. Eu acho que o Wagner e Yasmin responderam super bem, acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que navegar, passear pelos principais portais, pelos principais jornais, porque, independentemente das partes de opinião ali, você pode ler a opinião lá, na principal, na Folha Central da Folha, ou de qualquer outro jornal, do Globo, eu acho que você tem que se informar pelos principais, porque eles não vão noticiar uma mentira, meter uma manchete, uma mentira absurda, isso não vai acontecer, então, a gente tende a confiar nos grandes portais, nas grandes redações, e ir para os outros menores, às vezes é do nosso interesse, às vezes é para a gente ver como é que as pessoas do outro lado estão pensando, então, eu adoro seguir Quebrando o Tabu, Mídia Ninja, eu gosto de, até, acho que isso é bem interessante, outro dia eu recebi uma, eu gosto de deixar essa postura bem clara, não tenho nenhum problema com isso, mas esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram de alguém assim, pô, estou muito decepcionada ou decepcionado com você, você segue o Bolsonaro? Falei, claro que eu sigo o Bolsonaro, eu preciso ver as merdas que ele fala, entendeu? Eu preciso ver o que o presidente do Brasil está falando, infelizmente, quem quer que seja o presidente do Brasil na próxima, eu também vou ficar vendo o que o presidente do Brasil fala, eu tenho que seguir o Bolsonaro até ele me bloquear, entendeu? Eu sigo os filhos do Bolsonaro para ver o que esses caras estão falando, entendeu? O que não dá é para você se informar no Terça Livre, você se informar com o Alexandre Garcia, entendeu? E eu não falo isso da boca para fora, é só você pegar declarações desse blogueiro, bom, esse cara está sendo agora procurado pela polícia, o Ando Santos, o Alexandre Garcia, quantas e quantas vezes o cara teve que ser mandado embora da CNN porque chegou num limite de mentiras que ele estava contando, passou do limite, e foi muito tolerante ainda, então a gente vê que ainda tem muitas cicatrizes abertas que a gente ainda vai levar tempo para curar e para fechar, e para isso passar de uma maneira mais rápida, a gente tem que construir uma juventude com senso crítico, a gente tem que construir uma juventude que se informe em diversos portais, em diversas áreas de notícia e tire a sua opinião dali, né? Construa através dos fatos a sua opinião, agora não construa a sua opinião porque você acha que você virou especialista em virologia agora, entendeu? Aí chega lá, desculpa, o senador Reins que justamente foi indiciado, ainda bem que ele foi, chega lá e continua falando mentiras, por quê? Porque não acontece nada, né? A gente precisa começar a ter consequência das coisas também, então as fake news, as coisas que são, as inverdades que são postadas e insistidas, tem que começar a ter consequência, porque enquanto não tiver consequência, vai continuar acontecendo. Com certeza, Filipe, lembrando, né, você está falando da plateia de jovens que é diferente, os jornais erram, o erro faz parte do processo humano, a gente erra, a gente acerta, a gente erra às vezes não só na informação errada, mas numa informação que está, ela não está ampla o suficiente, ela não está bem contextualizada, tem diversos erros que a gente comete, é um processo imperfeito o jornalismo, mas a gente tem um compromisso com a verdade, não significa que essa verdade é absoluta, mas se a gente errou e a gente identificou que foi um erro, a gente tem que corrigir esse erro, o que é diferente de um fake news, uma mentira deliberadamente feita, sabendo que é mentira, com objetivos exclusos, então acho que às vezes em escola... Desculpa, eu só te interromper, porque acho que é muito importante para os jovens saberem e terem esse conhecimento, que é o seguinte, muitas vezes essas fake news, o cara não quer que você acredite nela, até eu, a Yasmin, o Wagner, qualquer um de nós aqui, se a gente pegar e repostar aquela informação, nossa, que absurdo que esse cara está falando, você já deu o palanque para ele, ele conseguiu o objetivo dele, quando a gente vê fake news, a gente não pode divulgar, não pode propagar, nem que seja para criticar, porque até quando você está criticando, você está dando o palanque, você está dando chance de outras pessoas verem aquilo, então você está pegando a sua plataforma, os seus seguidores, você está colocando na cara deles um negócio lá que você sabe que não é verdade, você está dando o palanque para o maluco, é isso, então isso é muito importante, a gente nem replicar, nem para criticar. Verdade. A gente pode até falar, mas a gente não botar o que foi falado ou feito ali para as pessoas reverem. Perfeito. Vamos então fechar esse debate com chave de ouro ouvindo o Arthur. Arthur, como é que você se informa, como é que você procura aí ter essa diversidade de olhares, como é que você faz? Bom, só para complementar o que o Felipe falou sobre Siga o Bolsonaro, muitos amigos meus vieram perguntar por que eu Siga o Bolsonaro no Instagram, porque ele me bloqueou no Twitter, porque uma vez eu perguntei para ele por que ele tinha bloqueado um colega meu, o repórter Juliano Dippe, da Band, aliás, que o Felipe trabalhou com ele, porque eu seguia, obviamente, pelos motivos de ver o que ele está falando. Mas como eu procuro me informar é mais ou menos desse jeito, ser sempre multiplataforma. Eu acho que hoje em dia um dos mais, o meio que o mais me informo é o rádio, eu tenho aqui uma Alexa, uma Smart Speaker, eu ouço praticamente todos os dias a CBN, televisão, eu gosto muito de assistir todos os canais, independente da ideologia política, o que aparenta ter. e uma dica também para vocês aproveitar que essa semana é organizada pelo Jornal Joca, o Jornal Joca focado para o público de crianças e adolescentes, é um dos veículos que eu procuro me informar, tem várias informações de outra maneira, meio destrinchadinhas para o público jovem. E se você viu alguma fake news, alguma notícia, um boato que você acha que não é verdade, vai lá, dá uma pesquisadinha, entra na Agência Lupa, no fato ou fake do G1, porque isso é sempre importante. Perfeito, Arthur. Deu o recado perfeitamente, esse eu acho que foi realmente o objetivo aqui dessa mesa, e o jornalismo, acho que todos aqui vão concordar, se tem uma coisa importante do jornalismo é fazer perguntas, perguntas incômodas, e uma autoridade como o presidente da República que bloqueia alguém que faz uma pergunta já diz muito do quão democrática, no caso não democrática, ela é, mas o jornalismo é isso, a gente não vai deixar de fazer perguntas, perguntas incômodas, inclusive, então é uma relação que vai ser tensa, vai ser conflituosa, mas ela é fundamental para uma sociedade democrática, não existe democracia sem jornalismo independente e livre, então eu acho que espero que essa mesa tenha contribuído aí com quem nos assistiu e tenha inspirado aí jovens, professores a tratarem, a entenderem melhor o que é o jornalismo ou se inspirarem mais e reconhecerem a importância do trabalho do jornalista, lembrando que essa foi a segunda mesa de três que teremos ao longo da semana e mesas dedicadas aos jovens. Amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos ter uma mesa falando, aliás, sobre o tema aí da última pergunta, sobre informação aos jovens. Ela vai ser mediada pela Maria Carolina Cristianini, que é editora-chefe do jornal Joca, pela jovem Maria Luisa e elas vão receber os convidados, a Camila Veras Mota, o Carlos Lima e a Tatiana Clix. E se você está nos assistindo e a professora, lembrando também que nós vamos ter uma mesa de troca de práticas de educação midiática exclusiva para educadores, tá, gente? Ela vai acontecer agora no dia 28 do 10, quinta-feira, às 18 horas, marcando o encerramento da Semana da Imprensa. As inscrições, elas são gratuitas, estão disponíveis no site www.semanadaimprensa.com.br. Eu, mais uma vez, agradeço aqui de coração o Arthur, o Felipe, a Yasmin, o Wagner. Muito obrigado mesmo, tá, gente? E vamos continuar esse diálogo aí nas salas de aula, nas redações também, porque nós, nas redações, precisamos de muito desse tipo de diálogo, né? E é isso. Um bom final aí de tarde para todos e até amanhã voltamos aqui. Tchau, tchau.